Quem já viajou acompanhado do seu cão sabe como os momentos de diversão podem se tornar ainda mais legais com eles por perto. No vídeo de hoje iremos falar de alguns cuidados simples para garantir que o período seja de muita curtição para humanos e animais. Planejar uma viagem de carro com cachorro pode não ser tão difícil quanto parece. Por lei, os animais de estimação não podem andar soltos no carro. Além de ser um risco para quem está dirigindo, é aconselhável manter o cachorro seguro por um cinto de segurança próprio para cães. Ou, confortavelmente instalado na caixa de transporte, com a qual ele já deve ter sido familiarizado previamente, sempre através de associações positivas. Apesar da maioria dos cães adorarem um passeio de carro, um percurso mais longo e demorado pode causar enjoos no animal e traumatizá-lo. Por isso, alguns cachorros não gostam de passeios do tipo. Se esse for o caso do seu pet, vale uma conversa com o veterinário para indicação de medicamentos que evitam esse desconforto. Também é recomendável não alimentar o cão pelo menos duas horas antes da viagem. Se o cãozinho não está acostumado a andar de carro, não é interessante fazer uma viagem mais longa logo de cara. Ele deve ser habituado antes a essa casa que anda. Primeiramente em trajetos bem curtos, que vão aumentando em tempo e em distância à medida que o cão se mostrar confortável. Vale fazer associações positivas nesses momentos, com brinquedos ou petiscos. Somente depois que perceber que o cão está bem tranquilo ao andar de carro, deve-se pensar em uma viagem mais longa. Cães não devem ser deixados sozinhos e fechados em automóveis debaixo de sol ou em dias muito quentes. Eles podem apresentar o aquecimento interno rápido e exagerado, a chamada hipertermia, que pode ocorrer rapidamente e causar a morte deles. Algumas raças branquicefálicas, isto é, com focinhos curtos como os puggies e bulldogs, são mais propensas a esse problema. Com elas, o cuidado deve ser dobrado com viagens de carro, especialmente no verão. É importante fazer paradas a cada duas horas, mais ou menos, para que o cão possa se aliviar, esticar as pernas e beber água. Se estiver muito quente, em cada parada vale a pena molhar uma toalha em água fria para ir refrescando o cão dentro do carro. E assim, desde o momento de carregar as malas, a viagem já começa com diversão para toda a família. Aproveite a viagem de carro com o cachorro. Fique ligado no canal para mais dicas. Se gostou, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia. E aí Tchau, tchau.